Ô gente, falando em beleza, a Jula de Cascavel no Paraná foi mostrar toda a sua sensualidade para o marido Guilherme. O resultado? Dá só uma olhadinha. 200 milhões de visualizações, veja. Tem gente que só pensa naquilo. Será que nesse casal tem alguém com a mente poluída? Olha só. Eles falam que eu casei com ele por interesse, mas saibam que a conta bancária dele é pequenininha. Agora eu tenho uma coisa enorme que me faz muito feliz. Claro, não é porque você fica falando aqui enorme. Olha o seu coração, olha o seu paiaço. Eles têm mais de 200 milhões de visualizações e são muito sinceros nas questões dos casais. Olha só. Eu orei muito para me casar com uma boa pessoa e Deus me atendeu. Agora a culpa não é minha se o meu marido não orou bastante. Adoro. Não tente esconder nada da Ju, porque se ela cisma com alguma coisa, olha só o que ela é capaz de fazer. Beijo. Você não deu essa ideia, pelo amor de Deus. No programa mais assistido do planeta, você deu essa ideia. Não, gente. Agora já era. A sua mulher vai fazer. Quando eu ver ela com o cabelo, eu corro. A Deulane pode fazer. É, Deulane agora. Eu, quando tiver com o cabelo longo, posso fazer. Dri, acorda, viu? Desceu, assim você sai. Dá uma olhadinha. Meninas, aprendam. Roda aí outra vez. Olha isso, gente. Nossa, que maravilhoso. Tudo bem, Ju? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Guilherme? Prazer. Um gato. Olha, eu acompanho vocês pela internet. Tudo bem, Guilherme? Ele é maravilhoso. Vocês são mais bonitos pessoalmente. Muito. Ele é incrível. É uma honra aqui com vocês. A honra é toda minha, Guilherme. Casalzão, casalzão. Olha a honra. Ah, tá bom. Aí depois você vai tirar foto com a nossa... Casal 20, a nacional. Internação bem, obrigada. Você viu que tá tudo parado aí fora. A gente fechou em Anguera pra passagem dela. Muito chique hoje. Porque a atração internacional... Sim, teve que fechar em Anguera. Porque os fãs começaram a saber. Porque começou a viralizar. Ela chegou, ela chegou, ela chegou. Tá, a gente tá com as imagens ali do camarim. Olha isso, gente. Tem as duas seguranças da porta. Meu Deus do céu. Pode abrir um pouquinho, ó. Ela voltou a sentar. Ela já colocou a bota, quase, hein? Tá passando perfume. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui. Já, já, ela vai entrar. Vai entrar. Enquanto isso, esse casal aqui, vocês brincam à vontade. Guilherme, você faz o quê, Guilherme? Eu trabalho administrando empresas. Administrando empresas. E você, Ju? Eu sou empresária, sou advogada. E agora... Ixi, Deulânia, acabou com a gente. Gente, maravilhoso. Quando é que vocês entraram nessa brincadeira? Foi na pandemia também? Foi na pandemia. Na verdade, eu era verdureira, né? Então, quando eu me casei com ele, vim morar em outra cidade. Era de Ibiratã. Vim morar em Cascavel, Paraná. Um beijo pra Cascavel e Ibiratã. Montei uma lojinha, né? Vendi a domicílio, depois montei uma lojinha. E na necessidade de estar divulgando a minha própria loja, eu comecei a fazer alguns vídeos de dancinha. Todas as redes sociais, em geral. Então, começou a ficar bom. Porém, eu percebi que o pessoal gostava muito de ver o casal. Eu falei, eu vou dançar pra esse homem. Falei, é agora. E aí começou a dar super certo. Certo demais. E o Guilherme, entrou na brincadeira de boa, Guilherme? No começo, eu achava estranho. Mas eu acabei acostumando, era direto. Ela me pegava surpresa. Quando eu vi, eu tava no meio da frente. Ah, ele tem sotaque. Que lindo! É leite quente, doa de dente. Eu amo a leite quente, tetê, leite quente. Até a dente da gente da frente. Ai, eu adoro essa coisa de parar a dente. E quando o casal vai dormir brigado, o que será que acontece? Veja aí. Te amo. Te amo. Te amo, budiça. Ciumenta? Não pode dormir brigado, né? Mas também, tem que falar eu te amo. Ciumeira de casal? Existe. Tem registro em vídeo também, olha só. Aí também é golpe baixo. É assim que eu fico na praia. Eu não me desço, né? Eu faço isso na praia também. Passa, a gente põe o ódio, fica pesquinho, rapidinho. Esse aqui é um casal apaixonado. Mas às vezes a tentação... Fernando Iliço tá chegando. Aí não dá. Tô indo. Nada, amor. Só tem que dar uma volta. Mas também aquele garim, meu amor. Até eu que moro aqui em Alphaville. Ele esteve aqui no nosso palco. Ele é maravilhoso. Até hoje ele vai em casa recolher algumas coisas. Ah, é? Ele vai. É bom saber. Adoro um saco. Pra levar as coisas. Tem visto. Ô, gente. E aí o pessoal tem curtido cada vez mais o casal, é isso? Sim. Quanto mais vida a gente faz junto, mais bomba. E da onde que vem as ideias? A mulherada adora ver ele nos vídeos. Eu danço pra ele. Faço o que precisar, mas ele tá do lado da dança. Abre o olho, Lecha. Abre o olho. Ô, Guilherme. Com certeza. Quem é mais ciumento da relação, Guilherme? Com certeza eu. Ah, Gui. Você, Guilherme. Mas por que, Guilherme? Na verdade, no começo eu era bem mais ciumento, mas eu acabei acostumando. Ela tem uma loja de roupa fitness, então ela começava a fazer muito vídeo, roupa colada. Eu acabei acostumando. Mas eu ainda tenho muito ciúme. E você treina, Guilherme? Treino também. Posso ver seus músculos? Para! Que isso! E vocês estão juntos há quanto tempo? Sete anos. Há sete anos? Bastante já. E vocês se conheceram aonde? Na faculdade de Direito. Quando eu vinha todos os dias de Ubiratã pra estudar em Cascavel. E daí rolou paixão. Eu vi aquele gatinho, né? Ai, é legal, porque bate o sinal de você. Minha mulher é gata. Eu tava notado do lado. E ela fez direito. Você é gata também, viu? O que ela fez pra te conquistar, Guilherme? Eu sou fã demais de vocês. Obrigada, minha colega. A Lara eu conheci na mansão rosa. Somos colegas. Vocês têm que dançar, você é a Lara. Ai, vai ser difícil, porque eu não sei rebolar igual ela, mas eu tento. Você ganha na beleza. Tá ótimo. Ah, mas vocês também. Guilherme. Tá maravilhosa. Guilherme, e o que ela fez pra te conquistar? Que ela falou que ela fez direito? Ai, pode contar. Foi muita coisa, não pode falar. Só passou na frente. Ah, só passou. Só existiu. Só existiu. Não pode falar esse horário. Você ficou vermelho. Eu já entendi o que aconteceu. Nada, é só carinho. Nada demais. Eu quero falar o que ela fez pra conquistar. Quer? Fala. Você tava quieta até agora, né? Fala. Não, eu quero saber seus segredos. Eu vou falar no seu ouvido o que ela fez. Vem cá. Limpa, senhor. Limpa. Limpa, limpa. Você só pensa naquilo, né? Não, eu falei que ela fez arroz e feijão. Não tem coisa melhor, né? O que fez arroz e feijão? Deixa de ser machista. Fez arroz e feijão. Não, é que arroz e feijão é outro lado. Nossa, patrinha. Ela fez muito mais que arroz e feijão, então. Ô, Guilherme, de todos os vídeos que a Ju já fez, qual que você mais curte? Você lembra, sim? Olha, tem uns que lida aquela dança pra mim e pega a surpresa. Fala, senta aí, eu vou fazer uma dança. Aí ela pega a surpresa e aí a minha reação, que é engraçada, eu não sei o que ela vai fazer. Que jeito que ele me olha, as meninas casam com alguém que te olhe desse jeito. E ele fica vidrado na dança, então. Eu fico envergonhado. Que dança, por exemplo, Ju, que você percebeu que ele curtiu muito? Olha, teve uma, que era um funk mesmo, mas ela falava algumas coisas que seduziam. Então eu ia pro lado dele dançando. Assim? E ele ficava assim, ó. Ai, que legal. E o pessoal fala, olha, casem com alguém que te olhe desse jeito. Que música que era, você lembra? Pode falar? Pode. Pode. É aquela que fala, hoje eu vou dar uma sentadinha no novinho. Daí eu ia dançando pra eles. E ele é o novinho. Ele é o novinho. Que idade vocês têm, Guilherme e Ju? Cobra. Eu tenho 31. 32. Ah, que lindo. Ai, eu tenho 24. 08. Mas o que seria uma sentadinha? É tipo, sentar no sofá? Ficar quieto, francês. Ficar quieto, francês. Não pode. Francês, você não pode nem tentar, nem no balé. Quero saber se vocês curtem ou não curtem o casal. De mais, eu amei esse casal. Eu amei. Obrigada, obrigada, obrigada pela oportunidade. Boazão. Ju, beijo, Guilherme, até daqui a pouco. Só um detalhe. Narcisa, você é muito mais bonito presencialmente, hein? Cadê o bombeiro? Cadê o bombeiro pra não tirar daqui? Vai lá, vai lá. Bombeiro, eu quero bombeiro. Não, mas aí, eu também quero sair com o bombeiro. Chama o bombeiro. E aí? Cadê o bombeiro? Chama o bombeiro. E agora? E agora? Chama o bombeiro. Uma distraída. Olha como é que aquela mina fazida ali, DJ. Olha aí, papai, eu apaixonei. Tá com fogo na frente, com fogo na frente, com fogo na frente. Chega, 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 chega. Ixi, abraçou. Ô, louco. Guilherme, Guilherme. Bombeiro, solta. Não quero falar, mas... Pegue o seu extintor e pode sair fora. Não quero falar, Guilherme. O casal tá muito, tá muito bem. Obrigada, queridos. Um beijo, até já. Adeus. Tchau, meus amores. Ai, você viu isso, amiga do céu? Que foi? Ai, que susto. Você tá assim, já... Ai, que susto. Que nervosa agora. Paloma. Ô, gente.